Essa é mais uma do DJ Henrique Salles, socorro! Agarro papão, soltou a perereca Ela tá triste, o remédio dela é o baile da favela Agarro papão, soltou a perereca Ela tá triste, o remédio dela é o baile da favela Ela tá triste, o remédio dela é o baile da favela Pupa começa a pular Pupa começa a dançar Pupa começa a dançar Pupa começa a pular Pupa começa a dançar Pupa começa a pular Pupa começa a dançar Eu, 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 tu Nós bota nela, DJ Chegou é o pesador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentando força pros meninos da favela então Pupa começa a pular Pupa começa a dançar 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 Pupa começa a dançar Pupa começa a pular É hoje que ela desce, que ela taca, que ela mexe, que ela fica com a bunda na frente do carretão Vai ter 100, 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 vai ter 100 Agarro o papão, solto a perereca Ela tá triste, o remeto dela é o baile da favela Agarro o papão, solto a perereca Ela tá triste, o remeto dela é o baile da favela Pupa começa a pular Pupa começa a dançar Pupa começa a dançar Pupa começa a dançar Pupa começa a dançar Vai tecendo, vai tecendo, e ganho no talento Vai tecendo, vai tecendo, vai tecendo, vai tecendo, vai fazendo movimento Vai tecendo, vai tecendo, vai tecendo, vai tecendo, vai tecendo, vai tecendo, e ganho no talento Vai, 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 vai